As imagens feitas durante a madrugada mostram a altura que as chamas chegaram. Com água perto do joelho, os bombeiros tentaram conter o fogo, mas não foi possível evitar a destruição em quatro ranchos de pescadores. Assim que o dia amanheceu, foi possível ter uma noção maior dos estragos. Dois barcos praticamente derreteram, assim como diversos materiais de pesca. O telhado também veio abaixo. Ainda não é possível afirmar se a maré alta foi a causadora de um possível curto-circuito. Abalados, os pescadores da associação que fica no bairro Boa Vista não quiseram gravar entrevista, mas comentaram que o prejuízo deve chegar aos 50 mil reais. Perto dali, a maré invadiu casas e comércios. Nesse estabelecimento, o dia começou com limpeza. Foi bastante rápido. Nós acordamos, era três horas da manhã. Ela estava começando a sair no asfalto. Em questão de meia hora, ela já transportou todas as ruas. É muito rápido demais, porque não deu tempo nem de levantar os freezers. Em diversas residências, moradores retiravam móveis e eletrodomésticos que agora vão para o lixo. Seu Antônio nem estava em Joinville quando recebeu a ligação de vizinhos, informando que a água havia entrado na casa dele. De cobrir a rua como cobriu ali, ali diz que deu um meio metro para cima da rua. Eu nunca, nunca tinha visto, faz 32 anos que eu moro aqui. Para esse casal, o prejuízo foi grande. Geladeira, máquina de lavar, sofá, roupas. Não deu tempo de salvar nada. Foi horrível, foi horrível. O celular despertou para ir trabalhar e eu acordei. Coloquei os pés no chão. Ai, desculpa. Coloquei os pés no chão, a água já estava dentro de casa. Tomou conta, já senti cheiro ruim na geladeira. Eu disse, acorda, acorda que a água está dentro de casa. Sabe? E quando a gente foi lá para trás, estava um rio. Eu nunca vi uma barbaridade dessa.